Olha a coragem, você quer essa madeirinha? Olha aqui, olha aqui, doidinho para pegar a madeirinha Quer pegar madeirinha? Mas não é para pular na minha mão, ele está doidinho, se você ameaçar ele pula na tua mão Então vai, olha pessoal, uma madeirinha, ele está doidinho, ele nem pisca, olha lá Opa, não, espera cara, tem que esperar um pouco, olha, dá uma olhada, olha, ele nem pisca, ele está doidinho para pegar Olha, eu vou jogar você pegar, um, dois, olha, olha, olha os olhos dele, olha, coragem, olha aqui, olha, coragem Olha aqui, 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 olha, ele foi Olha aqui, pega então, pega Ele é safado Olha aqui, olha aqui, olhando aqui, olha aqui, olha aqui, olha aí, amor